Seja bem-vindo à aula número 9 do curso de mecânica em inglês para MMA. Vamos falar hoje de Fire Protection Systems. Fire Warning Systems often consists of red warning lights, indicating that an engine or zone is affected and a warning bell. Fire Warning System. Warning o quê? Avisar, tá? Em cima de aviso de incêndio. Often consists, muito comum, consistir de red warning line, a luz de aviso vermelha, indicando que o motor, ou a sua zona, está afetada, a zona do motor. And a warning bell. Bell é... É com um horn na cabeça, que é buzina. Como é que chama? Bell é... Sino, né? Um sino de aviso. Aircraft can be divided into compartments or zones, such as equipment, passengers and cargo. Não é para ser dividido em algumas zonas, em algum partimento, como equipamentos, passageiros e carga. Engines are isolated by the use of a heat shield and fireproof bulkhead. Os autores são isolados, né? Por um... São isolados por uso de... Escudos, né? De calor, né? Ou... Ou anteparras. Esse aqui é um pedaleta anteparra, né? Mas... Anteparra de... De... A prova de fogo, né? A fireproof. A piston engine is entirely contained in one zone. O motor, o motor-pistão é todo contido, completamente, inteiramente, em apenas uma zona. Fire detectors. Os autores de fogo, né? Unit detectors are normally either temperature-sensitive switches or thermocouples. A unidade de detonamento são ou sensíveis a calor, né? Switches sensíveis a calor, né? Ou thermocouples, né? Acoplados a termômetros, né? Thermal switch type detectors. São detectores do tipo, né? Thermal, né? São acionados de forma thermal. I use in an area where a specific temperature is likely to be experienced. São utilizados em uma área onde já é esperado um tipo de... De... De temperatura. Fire detectors. Kinds and types of detectors. Thermal switch. Thermocouples. Continuous loop detectors. Fan wall resistant type detector. KID resistance type detector. Gravina firewire capacity detectors. Cistron donor. A maioria deles não tem uma tradução clara, tá? Por exemplo, o continuous loop. É um loop contínuo, beleza? Esse aqui tem fan wall, não existe tradução clara pra fan wall. Resistente tipo fan wall. KID resistente tipo fan wall, né? Detector tipo fan wall. E daí por diante. Fire wire, né? É fio de fogo, né? E daí por diante. Esse aqui são mais nomes próprios, né? Smoke and gas detectors. Smoke detection systems are installed in cockpit, passenger and cargo compartments, toilet, galleys and crew, rest areas where considerable smoke may be generated prior to ignition and combustion of flammable substances. Detectoros de fumaça são instalados na cabine, né? De passageiros ou compartimentos de carga. Banheiros, na gale, na área da equipe, né? De descanso da equipe. São locais onde normalmente, consideravelmente, fumaça pode ser gerada antes da ignição ou da combustão, né? Ou substâncias inflamáveis pra combustão, né? Tá vendo? Inflamável. Mas em inglês é só flammable. Não é inflammable, não. Não existe, né? Flammable. Tem essa diferença. Lembre-se disso. Que é um erro muito comum de tradução português e inglês. Smoke, flame and gas detectors operate according to a number of basic principles. Fumaça, chamas e detetor de galho falando o seguinte princípio, né? Light detection, light refraction, ionization and change and resistance of a solid state semiconductor. Detector de luz, detector de refração, ionizador. E mudança na resistência de um semicônio de dor em estado sólido. Two typical detectors. Dois tipos de detectores. Carbon monoxide gas detector and photoelectric cell smoke detectors. Carbon monoxide gas detector. Normally... Detectores de gás monóxido, né? Bem simples. Normalmente, é um tubo preenchido, né? Um tubo preenchido. Fio, né? Preenchido, né? Preenchido no passado, né? Com um gel de sílica, né? Cor amarela. Que muda pra verde quando é exposto a monóxido de carbono. Photoelectric cell smoke detector, né? Detector de fumaça fotoelétrico. Célula fotoelétrica. Célula aqui, ó. The system uses the principle of light refraction when smoke enters the box. The light is refracted and the photoelectric cell detects the change. O sistema usa a refração da luz, né? Quando a fumaça entra na caixa, né? A luz é refletida e a célula fotoelétrica detecta essa mudança. Smoke path. Lembra que a gente falou path? Eu falei na aula anterior sobre o caminho, ó. O caminho da fumaça que eu vou passar por aqui, ó. Luz de teste, né? Test lamp. Light source. Fonte de luz. Força a célula fotoelétrica, né? Fire and smoke warning. Aviso de fogo e fumaça, né? Smoke detector systems are normally connected to the master warning system in the fly deck. O detector de fumaça, né? O sistema detector de fumaça, normalmente é conectado, né? Ao master warning, né? O aviso master, né? A gente nunca traduz o master warning, mas é aviso master, né? Na cabine de controle, né? Cabine de voo. Indications will normally be a master warning light accompanied by a warning horn with an individual warning light to identify which compartments or area is affected. A indicação irão normalmente, né? Se vão ser, né? Ligada ao master warning, né? As luzes do master warning acompanhadas com uma buzina, né? De aviso, né? Com a... Com a aviso individual, né? A luz individual, né? A luz individual de aviso, né? Vai identificar qual compartimento ou área é afetada. Most smoke detector systems have at least two elements or detectors in the compartment, both of which should indicate a presence of smoke when tested. A maioria dos detectores de fumaça, se estão indiretos de fumaça, tem pelo menos dois elementos ou detectores, né? Nos seus compartimentos. Ambos os quais devem indicar a presença da fumaça quando testado. Fire extinguishing systems. Extinguishing. Extintores de fogo. Extintores, né? A gente não fala extintores de fogo. A gente fala só extintor. Can be divided into two categories. The CO2 or conventional type used on most light commercial twin engine aircraft. CO2, né? Ou o tipo convencional que é mais utilizado em aeronaves de bimotores. Twin, né? Twin ou pedaleta gêmeos, dois iguais, né? Mas bimotores. A gente já entendeu. Normally consists of high-pressure CO2 bottles located in the nose wheel well or in the fly deck. Normalmente consiste de garrafas de CO2 em alta pressão localizadas no compartimento do nariz da cabine de voo. As garrafas são conectadas, né? A nacele do motor, né? A carenagem do motor, né? Por... Por... Como é que chama? É... Ferro... Aço anti-ferrugem, né? Então não correto pra isso. É... É... Ferro... Aço anti-ferrugem, né? As garrafas já são testadas. É... É... São testadas com a pressão, né? Esses... Eles ficam em tubos que têm sistema anticorresivo. Lembrei. Anticorresivo. O tubo se estende, né? Da na série, que é da carinagem, da aeronave, né? Onde é esbranquecido, né? E tem uma... Já tem uma... Várias... Drill, né? É buracos, tá, gente? Já tem vários buracos, né? Já... É... Feito previamente, né? Para a distribuição do agente Da... Nas cavidades, né? Da na série, no caso, né? Da... Da carinagem da aeronave, né? Toda a parte externa também da aeronave. Ah... O Under Engine... Não, parte não. Toda... Como é que chama isso? É... Toda... Não queria falar lataria porque não é carro. Ai, meu Deus. Enfim, vocês entenderam. Quando o agente é cinza, né? É cinza, né? É cinza. For... É descarregado, né? No motor. Um disco amarelo vai aparecer na... Na... Aqui ele fala pele, né? Da aeronave. Na skin of the aircraft. Fire extinguishing system. The high-rate discharge, né? HRD. Types found on most modern commercial aircraft. É... 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 O... A... 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 A alta descarga, né? A alta razão de descarga, né? Os... Fire extinguishing, é de alta razão de descarga, né? Tipo... São muito comuns aeronaves comerciais. HRD are fitted to most jet aircraft, né? São postos, né? Dispostos. Montados, né? Principalmente em grandes aeronaves, né? Most jet aircraft. They operate by rapidly discharging and extinguishing agents into the nacelle area. É... Eles são operados, né? Pela... Da maneira mais rápida, né? Descarga mais rápido possível, né? Do... Distintor. Agente de distintor. Na área da nacelle, né? Na série do motor, que quer dizer. On most... Multi-engine aircrafts... On... Or... Twin-engine aircrafts. Mas multi-engine, o cara pode ser assim... Três, quatro motores. O twin-engine tem que ser dois motores, tá? Uh... Multi-engine aircraft. There will be one bottle for each engine. Vai ter uma garrafa pra cada motor. This is achieved by either a dual discharge head by separate plumbing leading to the opposite engine, or a transfer valve that directs the agent to the other engine. Isso é atingido através de dupla descarga, dupla cabeça de descarga, tá? Essa é a cabeça. Com a tubulação plumbing, né? Tubulação liderando, né? E levando, né? Até o motor oposto. Ou a transferência, a válvula de transferência, que direciona o agente até o outro motor. Vamos ver aqui esse esquemático aqui, ó. É um one engine fire pole switch. Switch, você... Puxa, né? E ele aciona. Explosive cartridge. É cartucho explosivo, né? Cockpit light, né? Um indicador pra ir até a cabine, né? Vai levar até a cabine, né? Pra indicar a iluminação. Pressure sensor, né? Sensor de pressão, né? Second shot to the number to engine, né? Segundo... Segundo a... Shot to the tire, né? Segundo a descarga, né? No caso aqui, né? Double check T-valve. Double check... É... Valve... Saída dupla, né? Formato de T, né? Esse aqui é T e de T mesmo, tá? E assim a gente apaga o motor, apaga os fogos dos motores. As grandes aeronaves. Fire extinguishing system. Most commonly used type of extinguisher agents are Methyl, menthyl, bromide, bromochloride, difluormythamine, bromo-trifluormythamine. Uau! Os motivos de extintores mais comuns, né? They are toxic, so contact should be avoided. So, toxic, né? Contato deve ser evitado. These agents extinguish fire by removing oxygen from the air, and as such operate in an enclosed area. Esses extintores apagam fogo, né? Removendo o oxigênio do ar. Esse tipo de operação, né? Tem que ser uma área fechada, né? Several actions must be accomplished prior to the agent being destroyed. Algumas ações tem que ser, né? Várias ações, né? Várias ações tem que ser atingidas antes de descarregar esses agentes. Vamos ver. All flammable liquids on bleed air must be prevented to enter the engine compartment. Todos os líquidos inflamáveis e o ar de sangria tem que ser prevenido de entrar no compartimento do motor. The ignition system must be disabled. O sistema de ignição tem que estar desligado. Não adianta ficar tentando religar o negócio, né? Ele é até meio idiota. All external openings to the engine compartment, such as cooling door, ram air scoops, and general cooling inlet must be closed. É, todos os, todos os, é, 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 aberturas externas, né? Do motor, do compartimento do motor, como, né? A, 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 a porta pra, de acesso pra ar de ferramenta, né? Ram air scoop. Scoop é o quê? A gente usa scoop pra, a porção, né? Scoop, ice cream scoop, né? Você pega uma bola de sorvete, né? É, enfim, pegando uma porção, porção, pegando uma porção de ar de impacto, né? Uh, and generator cooling inlet must be closed, né? Generadores, geradores de, de entrada de, 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 de refrigeração tem que ser fechados, tá? Uh, portable fire extinguisher, fire extinguisher. For a fire to exist, um fogo existir, there must be three factors presented. Tem três fatores presentes. Fuel, oxygen and heat. Fuel, oxygen and heat. The removal of any of these will extinguish the fire. Remoção de qualquer um desses, você vai extinguir o fogo, apagar o fogo. Aircraft portable fire extinguisher are either, né? Os, é, os, é, extintores, incêndio portátil, da nave podem ser. Carbon dioxide, dry chemical, ou BCF. É, dióxido de carbono, é, químico, né? Um pó químico, né? É, 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 é... É, é... Aqui, seria um pó químico seco, né? Químico e seco, né? Você deu seu pó químico seco. E esse BCF aqui, BCF. Precaution when used and portable extinguishing. Precauções, né? Que você tem que tomar quando você vai usar um extintor portátil. Shut off electrical power to burn equipment before fighting the fire. Shut off. Desligar, né? O sistema elétrico, né? A força, né? Para os equipamentos que estão queimando antes, né? De começar a luta contra o fogo. Using any extinguisher in a confined area could cause asfixiation. Usar qualquer extintor no ambiente fechado, né? Confined, fechado, né? Confinado, né? Pode causar asfixiação, tá, gente? Bem, é isso. Acabou-se o nosso capítulo sobre extintores de incêndio. Ele é bem detalhado, os nomes bem complexos. Mas é muito importante, né? Caso você tenha fogo, que é uma coisa... É uma emergência seríssima dentro de uma aeronave. Gente, não se esqueça de comentar, compartilhar o vídeo e curtir. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.